Música Nossa convidada de hoje é a carismática, musa e rainha de bateria do Carnaval, Andréia Andrade. Andréia, tudo bem? Tudo bem, Mauro, que prazer estar aqui. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Estava já aguardando esse dia. Contar um pouco da sua história, da sua trajetória, né? É, mostrar pra aquela menina que um dia sonha em ser uma grande rainha de bateria, quais são os caminhos a serem trilhados. Sim, vamos lá. Como é que começou esse teu namoro com o Carnaval? Com o Carnaval, comecei em 2010. Eu nunca tinha pensado em desfilar, apesar de já frequentar a quadra, Salgueiro ali, porque eu sou da Zona Sul. E aí, todo mundo ali de Ipanema, do Leblon, nossa saída era pro Salgueiro. Apesar de não ter essa pretensão de desfilar. E aí, eu me casei. E a família do lado do pai do meu filho, a família do meu ex-marido lá da Mocidade. E aí, um belo dia, eu fui parar na Mocidade, já assim... Por que a Andréia não vai ser rainha da bateria? Eu falei, eu? Tipo, eu nunca tinha desfilado, nunca tinha passado nessa picaia, nunca só tinha assistido o desfile. E isso foi que ano? 2010. 2010. 2010. E aí, eu, antes de aceitar esse desafio, que pra mim era um desafio, não foi nem assim... Hoje a gente chama de convite, de proposta naquela época, pra mim era um desafio muito grande. E antes de aceitar, eu fui na quadra e eu amei, eu fiquei apaixonada por aquilo tudo, eu amei. E aí, eu fui muito novinha, muito sem conhecer nada, sem saber... Eu costumo dizer pras pessoas que foi um carnaval muito leve pra mim, porque eu não tinha ainda a noção da responsabilidade. Foi despretensiável. Isso. Eu não tinha noção ainda do peso, tanto do carnaval quanto do posto. Eu não tinha muita noção de nada. Eu tava brincando. Foi um carnaval mais leve, foi muito gostoso. Mas foi ali que tudo começou. Até hoje eu sou apaixonada, eu tenho muitos amigos lá, a gente se fala sempre, frequenta. Tinham vários no meu coração na Porto. A gente criou uns laços, um vínculo muito legal, graças a Deus. Mas eu acho que foi por isso até, por ter sido um carnaval brincando, tipo um carnaval leve. Naquele momento você não tava sentindo, entre aspas, o peso de ser uma representante. Hoje em dia, não sei também se é essa onda da internet, não tinha isso. Então, hoje em dia tem uma cobrança maior de tudo. De produção, de roupa, de samba, de tudo. Existe uma cobrança hoje maior que não tinha, 15 anos atrás. E pelo menos não chegava a mim, eu acredito. Acho que não tinha mesmo. Não era. Não era. Então, tudo era muito fácil, tudo era muito leve. A mulherada acho que não se montava tanto. Todo mundo ia ali num shortinho jeans, com uma blusinha da escola. Você lembra dessa fase? Hoje em dia existe uma cobrança maior de tudo. Hoje em dia, pra você ir no ensaio, você... Não é só uma produção. É o videomaker, é não sei o que, não sei o que mais. Porque é uma produção. Tem que botar uma grua. É. Acho que nem tanto. Estou falando da grua, porque na coroação da Andrea, lá na Porra da Pedra, ela pediu uma grua pra que ela viesse. Foi linda a apresentação. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Foi muito lindo, né? Foi muito legal. Envolve muita coisa agora, né? É. Hoje eu acho que hoje a cobrança é maior, mas é muito ligada à internet, acredito eu. Não é o carnaval, não é o povo do samba, não é uma exigência da escola. Eu acho que é muito ligado à internet. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito. Quando se fala em internet. Hoje em dia você tem que se policiar, tem que saber o que fala, o seu posicionamento político. Porque, afinal de contas, você passa a ser uma representante da própria agremiação. Sim. Durante muito tempo, as pessoas meio que olhavam a rainha de bateria com uma certa estranheza. Alguns ainda acham, e eu acho também muito pertinente, que tem que ser da comunidade e coisa e tal. Mas eu, particularmente, acho que tem lugar pra todo mundo. Acho que existem as rainhas que são de comunidade. Sim. Existem as rainhas que vão pela paixão da escola e pelo próprio samba, né? É, eu acho assim, que apesar de eu não ser rainha da comunidade, eu não concordo com uma rainha totalmente de fora do carnaval. Eu acho que, eu não sei nem em qual prateleira colocar, mas a gente já teve casos de mulheres não na Porto, não em escolas que eu passei, mas a gente vê apresentadoras famosas que moram em outro estado, que não vivem isso. Lógico que uma rainha da comunidade, eu acho que ela tem um merecimento, assim, porque tá ali, porque elas frequentam muito desde criança, o ensaio, normalmente a mãe já era, o pai já era, elas são da aula de passista desde criança, muitas vezes eram da escola Mirim, então tem uma coisa de quilômetros na nossa frente de merecimento, de pertencer. mas eu não tiro o mérito de outras, como várias outras, como Viviane, como eu, como várias outras, que não são da comunidade, mas a gente tá ali se dedicando, se doando e fazendo o máximo possível. Eu sou contra uma mulher que usa o carnaval, que usa o carnaval só pelo holofote que ele traz lá em fevereiro, de Globo, seja lá em qual emissora estiver, lá em fevereiro, e usa o carnaval pra isso. Isso, apesar de eu não ser de comunidade, eu também sou contra. Você citou o exemplo da Viviane, né? Você pensa no Salgueiro hoje, você pensa na Viviane, né? Sim, e ela não é uma rainha da comunidade. Vocês são as representantes, em determinados momentos, da própria escola. Sim, tivemos várias, o Juliano na Viradouro, o Bruninho na Imperatriz, tivemos várias que foram rainhas maravilhadas, que marcaram seus... A Luma de Oliveira. A Luma. Eu cheguei a fazer carnaval com a Luma e... Maravilhosa. Então, assim, tem umas que marcaram realmente uma agremiação, se você identifica a pessoa com a escola e não são rainhas de comunidade, mas teve uma afinidade, teve um trozamento, teve uma doação, não só, não tô falando nem de doação física, financeira, tô falando da área física, tudo isso, de entrega. Não, e eu reparo que você, porque hoje, Andréia, é rainha de bateria da Unido do Porro da Pedra, que é a escola que eu milito há três anos, né? E eu reparo que você, quando chega na quadra, né, você faz questão de interagir com a velha guarda e com os próprios ritmistas, evidente, mas você tem um olhar pra todo o entorno, a tua preocupação de ir aos eventos, por menores que sejam, olha, não vai estar muito cheio, mas você está presente. Sim, eu acho isso muito importante, principalmente por ser primeiro ano, por eu não conhecer. Então, eu quero, antes, assim, num presente que tinha falado, não sabe mais do enredo que nós nos conhecemos, que não precisava ir, porque ainda não tinha sido anunciada, e eu falava, não, mas eu quero conhecer as pessoas, eu acho, eu não quero chegar lá no dia da coroação perdida, eu quero conhecer as pessoas. Eu fiz um encontro com a bateria antes, um churrasco pra gente conversar, se conhecer, porque eu acho muito, muito doido você chegar, não é uma caixa de som que está atrás de você tocando, são mais de 200 pessoas que vão conviver ali comigo até, espero que por muito tempo, mas no mínimo até março. E você vai ter que interagir com o mestre Pablo, que tem a característica de se fantasiar sempre, né? Hoje, o Pablo é uma figura esperada, né, por conta do que ele vai se vestir. O ano passado, que foi o Lunário Perpétuo, a porra da perda estava no grupo especial, a gente conseguiu convencê-lo a não vir. Mas eu já sei que ele desfilou tristinho. É, porque foi uma decisão da escola, mas ele aceitou bem. Mas também foi uma expectativa reversa. Diferente. Todo mundo espera, ah, o Pablo vem fantasiado, de repente o Pablo vem de terno, mas deixa de ser um impacto também. É, o Pablo, assim, ele já virou um amigo em tão pouco tempo, a gente tem uma afinidade, assim, uma ligação muito forte. Essa noite, noite passada, terça-feira, a gente virou a noite lá em casa, conversamos até sobre isso. Ele gosta disso. É verdade. No dia da minha coroação, ele me mandou uma mensagem. Rainha, me manda uma foto sua em alta. Aí o Pablo, o que você quer hoje com foto? Ele, não, estou fazendo uma roupa aqui, não sei o que. Ele gosta de criar, de se fantasiar. E cria aquela expectativa, né? Sim. Uma atração, né? Ele, no dia a dia, ele anda todo colorido, todo coro. Ele gosta, ele é dele. E aí eu falei para ele, você pode não contar para ninguém, mas você conta para mim para a gente fazer um link aí, para ficar uma coisa... É, isso que eu ia perguntar. Vocês vão ter que terminar, inclusive, no desfile, né? Isso aí, está bem? Eu até te perguntei. Eu falei, não, esse desenho, o Pablo? Ele falou, não, o Pablo só me mostra para eu aprovar. Eu perguntei para ele. Eu falei, você está pensando em quê? Aí ele falou assim, eu ainda não sei, vou pensar. Eu falei, então você fala para mim, para a gente fazer um... Uma casadinha. Para a gente casar. Aí ele, é, então vou falar, então vamos dizer o que aconteceu. André, você já foi rainha de bateria Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo. Você detecta alguma diferença? Ah, muitas. Fiquei três anos na Império de Casa Verde. Eu amo a Império. Eu saí de lá porque estava muito complicado para mim com um filho pequeno ficar fazendo Rio e São Paulo. Estava fazendo Vila e Império. E eu não acho certo, tudo que eu entro, eu gosto de fazer bem feito. Eu não acho certo isso que nós falamos agora há pouco, aparecer daqui a um mês, daqui a dois meses. E aí eu consegui, não, eu não estava conseguindo frequentar muito a Império e aí eu achei melhor para a gente manter... Aquela coisa do comprometimento que você citou, né? Isso aí, aí para a gente manter uma lembrança boa, que eu fiz um bom reinado e boas amizades, eu achei melhor me despedir naquele momento que eu não estava mais conseguindo estar sempre em São Paulo, que é muito complicado. Já era o Alexandre Furtado? Já, adoro o Alexandre. Eu fiz carnaval lá em São Paulo. Ah, lá é maravilhoso. Alexandre maravilhoso, desde o meu tempo. Conseguimos um terceiro lugar lá. Na verdade, a gente conseguiu o primeiro lugar no desempate, fomos para a terceira. A Império sempre vem brigando, a gente faz carnaval muito lindo, carros muito grandes. É uma grande escola. É, e tem essa, eu vejo até em certos pontos, uma grandiosidade que no Rio acaba perdendo um pouco por conta de logística mesmo. Tipo, tem o viaduto, tem as ruas. Lá em São Paulo é muito preparado para isso, os carros já ficam ali, tem lugar que os carros não têm altura, não têm curva. É, eu fiz carro de 18 metros. Isso aí, é isso que eu estou falando. Então, eu vejo até nesse ponto, São Paulo, você fica, quem nunca foi, quando chega, fica assustado com o tamanho, assim, que é muito grande, realmente. Muito organizado. Você sentiu isso? Sim, sim, é bem diferente. Até o próprio público. Mas eu pergunto assim, a figura da rainha, você acha que lá eles têm um outro olhar ou é o mesmo olhar? Então, lá é um pouco diferente que eles têm o costume de ter mais de uma mulher na frente da bateria. Você vê escolas até com três, quatro, no Império eram duas. Eu fiz Dragões da Rainha, porque eles tinham três na frente. É, lá eles botam princesa, madrinha, rainha. É bem comum isso. Então, já começa diferente por ali. Eu, particularmente, acho que uma funciona melhor, porque... Não sei, até a questão visual mesmo da fantasia. É, uma referência, né? É, que ficam duas, mas... E lá eu acho que tem mais rainhas da comunidade do que aqui, não posso estar enganada. Mas, pelo que eu vejo, acho que lá começou antes, aqui só tinha beija-flor, né? Nem a Mangueira era a rainha da comunidade. E lá em São Paulo já era. Tipo, já eram várias. Mas, sei, o público é diferente. Eu não sei te dizer bem o quê, mas... É, tem certas coisas em São Paulo que a gente não consegue detectar, né? Isso. Quando eu falo em São Paulo, eu falo da diferença a Rio e São Paulo. Sabe o que eu senti muito? Do público na avenida ser longe. É, e menos, né? Menos, menos. No ensaio técnico não vai ninguém assistir. Isso é muito estranho. E é muito distante. A avenida é mais larga e, mesmo assim, ainda tem uma grade... É muito distante. Então, você se sente... Aqui no Rio você tem... Aqui o povo te grita, você consegue olhar no olho das pessoas. Eu costumo falar isso. Aqui no Rio, a Sapucaí te abraça mais. Te abraça mais. Você está mais no aconchelo. Mas é mais estreita mesmo, não é? Não, acho que não é estreita. Acho que é essa proximidade das frisas e dos camarotes. É, pode ser. Na minha cabeça era mais estreita. Então, eu sinto isso, sempre sinto isso, que aqui no Rio você pode estender a mão e cumprimentar um fã, tirar uma foto, né? Você olha, lá é distante, assim, é longe. Não sei. E acaba deixando o espetáculo um pouco mais frio, né? Mais frio. Mais frio. E eu acho também que o carioca é mais... Sim, sim. O povo grita, o povo... Eu costumo citar também, lá em São Paulo, as pessoas vão para torcer para uma escola. Aqui no Rio, as pessoas vão assistir o espetáculo como um todo. Como um todo. O mangueirense admira a Portela, o portelense admira o Salgueiro e assim vai. A gente cansa de ouvir alguém falando assim, olha, eu sou... Eu sou beija-flor, mas hoje é viradouro, estava maravilhosa. É verdade. O que é muito comum. Lá não, lá eles são muito... Muito, assim, a torcida de cada escola mesmo. Eu acho que também porque mistura muito esse lance de time. André, a gente vai fazer um curto intervalo e voltamos já com esse papo aqui no Quintas com Quintais, com o André Andrade, rainha de bateria da Unidos do Porto da Pela. André, falando em rainha de bateria, para o nosso público entender a tradição desse personagem, dessa figura tão importante, você lembra quem foi a primeira rainha de bateria do Carnaval Carioca? Pois é, a primeira rainha de bateria, Heloína dos Leopardos. Exatamente. E a primeira famosa Monique Evans, na Mocidade, Heloína, na Beija-Flor, não é isso? Heloína, na Beija-Flor, em 1976. Nós temos até uma imagem aqui, duas imagens legais. Olha que maravilha. E você vê que não muda muito. É, e mais uma vez o Joãozinho Trinta inovando, né? Inovando, sim, marca dele, inovação. Na época, fazendo travesti como personagem. E até figura, tipo fantasia e tudo, você não teve muita diferença. É, lógico. Fala aí, Heloína. Olha só. E também foi eleita as pernas mais bonitas do Carnaval. Isso, eu ia falar agora, que corpão, né? Para a época que não treinava. A informação que a gente tem é que ela tinha acabado de chegar da França, já com os peitos novos, né? E aí o Joãozinho, como é um visionário, né? A gente não pode nunca deixar e apagar a memória das contribuições do Joãozinho Trinta para o Carnaval. E o pavão na cabeça, gente. A gente está pensando em trazer a Heloína aqui para conversar sobre isso também. Ai, que legal. Vai ser o máximo. Ela hoje mora em São Paulo, né? Ela trabalha no bar da Dona Onça, lá em São Paulo. Vai ser o máximo essa conversa. Vai ter um papo sobre isso, né? Vai ser muito legal. André, vamos ver um pouquinho mais um pouco das fotos também, suas. Vamos. Para a gente comentar um pouco. Olha aí. Ah, isso é maravilhosa. Foi ano passado, no ano que eu vim no São Jorge, no carro de São Jorge, na Vila Isabel. Meu filho está com 19 anos, Rinaldo. Sempre, desde muito pequeno, sempre meu apoio. O Rinaldo está sempre com você, né? Sempre. Reparei isso lá na porta. Hoje em dia, nos ensaios, ele não está tão presente mais, porque está estudando muito. Ele faz direito na PUC. Mas, pequenininho e em tudo. Mas, assim, nessas datas de ensaio técnico, desfile, você deve ter visto na coroação que é ele que fica. Sim, sim. Ele cuida muito. E sempre foi, assim, desde pequenininho. É engraçado. Ele faz um trabalho de produção, né? É. E desde pequenininho, assim, ele vinha do meu lado. A Sapucaí inteira já conhece todos os inseguranças. Já chamam ele pelo nome, porque cresceu ali, correndo de um lado para o outro, fazendo essa bagunça. E hoje, eu já fico meio que desesperada. Eu olho, cadê eu ria? Ele fala, ah, isso foram as fotos de divulgação que eu fui. Foi no dia até que eu conheci o Pablo. Foi muito legal, assim, quando... Primeiro, eu fui almoçar algumas vezes com o Fábio, que é o nosso presidente de honra. E aí, eu falei, eu quero ir lá fazer as fotos de divulgação. Não quero fazer estúdio, eu queria fazer lá na quadra, com o mestre, para eu já ver a quadra e tudo. E aí, a gente se foi. A gente passou o dia lá fazendo essas fotos e foi muito gostoso. Foi muito legal. Só para contextualizar, a André foi convidada a ser rainha de bateria da Unido do Porto da Pedra para o Carnaval de 2025. Então, ela é a mais nova rainha de bateria eleita no Carnaval Carioca. Isso foi um ensaio no estúdio para fazer aquelas fotos que estão na quadra, em banner, em camisa e tudo. Eu era louca para desfilar numa escola vermelha, porque eu amo vermelho. E nunca tinha, né? Eu só tinha... Fui da mocidade e fiquei desde 2012 na Vila Isabel. E eu adoro vermelho. Ah, isso ficou muito bom. Essa foto é ótima. Isso é um banner que está lá na quadra, do lado da bateria, no cantinho lá da bateria. E aí, esses dias, a gente foi num ensaio lá de bateria, até para a coroação, que a gente estava criando uma bossa nova e tudo. Aí, eu fiz a mesma pose do banner. Já foi a roupa que subiu na grua. Você veio com três looks diferentes na sua coroação. E aí, se eram dois, né? Que a manga... O garrabo de galo saía, era só para subir na grua. E essa manga de rabo de galo saía. E tinha o prata, que era só para camarote. Aí, Pabllo... Isso aí, o mestre Pabllo. Maravilhoso. Maravilhoso. E Pabllo tem uma coisa assim... A Raíssa, minha amiga que foi reina viradouro, também teve Pabllo como mestre. Então, quando eu cheguei, a Raíssa já me falou... Ela já me ligou e falou, amiga, ele é maravilhoso. Eu falei, eu já sei. Eu passei o dia com ele fazendo foto. Ele é maravilhoso. Pabllo, Karol, todo mundo. E aí? Isso, acho que foi uma foto que saiu no Globo, no Globo.com, que foi nesse ano também de São Jorge. Eu não estava maior, mas eu estava mais seca. Eu acho que os músculos aparecem mais. Aí você está seca? Estava, com o percentual de gordura mais baixo. Aí eu acho que os músculos aparecem mais. Aí chegou a Lu, Luciana Tecidio, do G-Show, lá no camarim, com uma fita métrica. E aí começou a medir coxa de musa, de rainha, e a minha deu uma circunferência maior do que as outras. Aí começou a sair essas matérias de supercoxas, a maior coxa do carnaval. Mas não foi essa invenção. Você virou a musa das supercoxas. Foi sem querer. Foi porque nessa medição que ela fez ali, saiu esse é meu outro filho, o Romeu. Lindíssimo. Lindíssimo. Eu tenho dois persas. Estou apaixonada por eles, Romeu e Bart. E o Romeu é o mais fotogênico. O Bart foge quando tem foto. Adorei o gato mais fotogênico. É. André, como é a rotina de uma empresária, esposa, mãe e rainha de bateria? Eu te confesso que hoje eu acho que vai ser um reinado que eu vou curtir muito, pelo fato do meu filho já estar grande, fazendo faculdade, dirigindo. Eu até estranho quando eu vejo meu filho pegar o carro porque passa muito rápido pra gente, que é mãe, né? Mas eu acredito que vai ser mais tranquilo porque é menos responsabilidade, assim. A gente estava... Tinha um restaurante agora ali na Barra que a gente vendeu ele agora. Então eu estou num momento muito dedicado a Porto. Então eu acho que vai ser um reinado mais... mais prazeroso, mais de curtir. Tipo, eu estou conseguindo ir a ensaio de bateria, que eu sei que muitas rainhas não vão, só vão ensaio quando é show aberto. Eu estou conseguindo ir pra poder... Por não ser da escola, tem os sambas antigos, as paradinhas antigas, eu estou querendo me familiarizar ao máximo, estou indo a tudo mesmo. Mas eu acho que já agora, assim, com 38 anos, que eu já estava, te confesso, que até pensando até em parar, já ia aposentar. E aí veio essa surpresa maravilhosa que foi a Porta da Pedra, porque é maravilhosa, porque aquela comunidade de São Gonçalo é apaixonante. É verdade. É apaixonante. Você sabe que eu fiz a Porta da Pedra em 97? Eu fui o carnavalista que subiu com a Porta da Pedra a primeira vez, né? Então eu fiz, em 96, 4 anos lá. Ainda lá atrás, na gestão anterior, que construíram aquela quadra, que construíram o grupo de empresários que construíram a imagem da Porta da Pedra. Inclusive o nosso presidente de honra atual já fazia parte daquele grupo em uma outra função. E aí eu volto agora, depois de 20, quase 30 anos, né? E encontro uma mesma Porta da Pedra. Então, muita gente me falava isso. Ah, é diferente. Não estou desmerecendo as outras escolas, mas é diferente. Realmente é diferente. Eles têm um... É muito aconchegante ali as pessoas. Todo mundo está... Você conversa, assim, com alguma pessoa, tipo, algum integrante, uma baiana. Aí tem a filha que é da aula tal, o filho que é não sei o quê, o marido que é não sei... Todo mundo, a família inteira, normalmente, ali é da escola e já veio há muitos anos. Os meninos da bateria conversam muito comigo, muito. Um está lá há 15 anos, o outro é português dos 7 anos de idade, porque o pai já era... É muito assim ali. É muito gostoso. Por isso que até na minha coroação, me... Quando falaram assim, quem vai botar faixa em você? Quem vai botar coroa em você? E me veio um monte de nomes de rainhas famosas e respeitadas em outras escolas. Eu falei, não, gente, aqui é uma escola muito chão, muito comunidade. Eu quero ser recebida por alguém daqui. Por isso que eu escolhi a Tiane Silda, porque eu acho que não tinha como ali pelo que eu já percebi dali do chão, dali da escola, não tinha como ser diferente. E foi maravilhoso. A Tiane Silda é uma querida também. É, maravilhoso. O primeiro dia que eu cheguei lá, ela já veio com um caldinho para mim. A Tiane Silda é um personagem da Unida do Porro da Pedra, já tradicional, há muitos anos. Já foi até eleita rainha da bateria também. Ela é rainha da escola atualmente. E ela sempre recebe bem as pessoas. É, ela é maravilhosa. Eu acho que também a Porro da Pedra tem essa característica, porque ela é encravada no meio do bairro. E é a única de São Gonçalo. Sim. É a única escola de samba. Você vê no Rio tem um monte, em Niterói tem algumas. E em São Gonçalo só tem ela. Então, eu acho que todo mundo dali é como se fosse a programação, assim, como se fosse o... Vamos para a Porro da Pedra. Se você reparar, qualquer coisa, você bota um som ali... Vai todo mundo. E é um lugar de lazer, de estudo, por conta dos cursos, de todas as atividades. É muito gostoso. Eu fiquei, assim, estou muito encantada, muito apaixonada, assim mesmo. André, o seu preparo. Como é o seu preparo? Você mantém a sua rotina durante o ano todo? É evidente que você tem o seu preparo, você é visível. Você diz físico, treino? Mas aí, quando vai chegando perto do carnaval, você intensifica, você muda alguma coisa? Não. Assim, eu já... Eu faço musculação para a vida, eu gosto muito, para mim já é um estilo de vida mesmo. O que muda é, eu gosto muito de comer, eu não consigo fazer dieta. Eu gosto de comer, eu gosto de comer tudo, eu gosto de comer doce. E aí, quando chega perto do carnaval, eu dou uma segurada, faço uma dieta. Mas o treino não muda, eu acho até que diminui, porque você começa a ficar numa correria de ensaio, de tudo. Eu acho que o treino até diminui, mas o que muda para mim muito é a alimentação, porque eu me permito comer tudo. A gente fez churrasco e virou noite lá em casa numa terça. Lá em casa tem rabada numa quarta. É bem... É bem assim, bolo. Eu como muita besteira, eu gosto de comer. Para mim é um dos prazeres, meu filho cozinha muito. É mesmo? Muito, muito. Então, para mim, é um dos maiores prazeres, assim, é comer. Então, eu só me privo, eu só começo a controlar, e fazer uma dieta, assim, mais perto do carnaval, para ficar sequinho, para perder peso, mas nessa época do ano, não. E é importante salientar que uma rainha de bateria envolve, o que envolve uma rainha de bateria é um grande staff, né? Sim. Você tem, por exemplo, quem faz a sua roupa? Guilherme Alves. Maravilhoso. É muitos anos já, maravilhoso, maravilhoso. Eu estou com o Guilherme já desde 2010, desde mocidade, e, nossa, ele sempre surpreende, assim, ele é muito incrível. E, falar nisso, ele amou o desenho, que você arrasou demais. Nossa, ficou lindo. Ficou bacana, né? Vocês aguardem, porque, olha... E ninguém viu, né? Não. Está lá a sete chaves, guardadíssimo. E é importante que a rainha de bateria tenha afinidade e um olhar técnico para que ela possa orientar a pessoa que está confeccionando o figurino, ou melhor, confeccionando a fantasia, né? Por conta do que vai acontecer na vida. Um pequeno erro pode ser fatal. Sim, e eu me meto em tudo, assim. Eu me meto em tudo. Eu gosto dessa coisa, tipo, por exemplo, essa manga de rabo de galo. Ele não queria outra manga. Aí eu, Gui, não vai ter como eu ficar depois botando faixa toda com o chão de rabo de galo. Tem que ter a segunda manga. Tem que ter outra manga. Eu me meto em tudo. Eu em tudo. Eu sou... Assim, você até fala com ele, eu sou a mais chata, né? Não, você não é chata. A gente tem uma troca boa. O Guilherme é um grande artista. Muito. Ele é maravilhoso. Faz grandes rainhas aí já há algum tempo. O... Você mantém a sua equipe? Ou você vai alternando? Não serve? Eu reparei que lá na tua coroação, lá na quadra da Porra da Pedra, você é muito reativa, né? Você está ali olhando tudo. Você era a grande homenageada. Você era o personagem principal. Mas, no entanto, a produção toda, eu estava com você lá no palco e... Falei, olha, está errada. Não é ele que tem que entrar agora. Eu fui... Não te falamos que eu me meto em tudo. Dirigindo. Então, isso é até ruim em alguns pontos. Eu centralizo muito tudo, não só no carnaval, na vida. Eu centralizo tudo muito em mim. E acaba que você fica sobrecarregada. Por exemplo, no dia da minha coroação, todo mundo perguntando da roupa, não sei o que, que eu estava resolvendo. Bebida, salgadinho, sei lá o quê, sei lá o quê, o japonês, que o Buda não passava da escada, o Buda do restaurante japonês não passava da escada. Todo mundo falando, olha, passa isso para alguém. Não, não sei o quê. Eu fico muito em tudo. Ali, aquele... Da ordem que você está falando, né? Do palco. Que a gente fez um ensaio com tudo ali. E aí fizeram, trocaram uma ordem lá e eu, na mesma hora, eu vou me meter. Tipo, eu tenho muito isso. Por um lado, é ruim, né? Que você... Você acaba... Mas vou te dizer, foi uma das mais bonitas coroações de Rainha de Bateria que eu participei. É hora que eu faço isso há muitos anos. É, muita gente de carnaval mesmo falou isso para mim. Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, foi um tempinho, assim, bom de trabalho, de dedicação, de tudo. Até dos meninos mesmo. Eles estavam indo fora do horário do ensaio de bateria para criar a bossa diferente, para ver o tempo que a grua precisava para subir, para descer, para ter a bossa do acende a luz, apaga a luz. Achei que funcionou muito bem. Ah, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. André, a gente está nos encaminhando para o final da entrevista. Eu quero te agradecer muito. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. A função do nosso programa aqui na TV Alerja é justamente esse. De informar, de trazer as novidades, né? Para as pessoas entenderem através das entrevistas como que funciona o carnaval. É, porque às vezes a gente vê o espetáculo pronto, quem não é do nosso mundo e não entende, né? Que a gente vive isso mesmo o ano inteiro. Que a gente... Que tem muita coisa por trás daquele espetáculo pronto, né? Sem dúvida. E eu sempre termino fazendo uma pergunta que eu acho bem interessante, que eu me apropriei do próprio Milton Cunha quando esteve me dando uma entrevista há algum tempo atrás. Aliás, eu pergunto o que a Andréia Andrade de hoje diria para a Andréiazinha pequena? Nossa, eu acho que a primeira coisa que eu diria era vai com calma. Porque eu não teria me atropelado tanto, eu acho, eu sou muito impulsiva e novinha, a gente vai, faz isso, faz aquilo. Eu acho que hoje a maturidade traz muita serenidade. que se eu tivesse com 18 anos teria feito algumas coisas diferentes. Mas prefiro pensar que era para ser vivido, que era para passar por certas coisas. E tá bom, estamos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta foi a Andréia Andrade e mais uma entrevista aqui no nosso Quintas com Quintais. Tchau.